Hoje eu estou aqui com a Milena, essa minha paciente querida. A gente já está junto há alguns anos e ela decidiu fazer uma sessão de tratamento a laser. A gente vai utilizar o CO2 um pouco menos, com uma potência baixa, porque o objetivo dela é melhorar a textura da pele, fechar os poros e fazer um drug delivery. O que é isso? Vai abrir os canais da pele dela, em que eu vou botar aqui ativos, principalmente combinados com clareadores e o astronexâmico, que ela também tem umas manchinhas na pele. Além dela controlar a mancha dela, que é o melasma, ela também vai promover um clareamento de toda a face para melhorar o resgânecimento. Eu vou demonstrar técnicas e ela vai falar também porque ela decidiu realizar esse tratamento. O meu principal objetivo é melhorar a questão da olheira, a questão da textura da pele, a lacidez e também contorno do rosto. Melhora geral da estrutura da pele. Melasma também. Então eu vou demonstrar a técnica para vocês. A gente vai realizar o tratamento. Esse é um procedimento que você precisa fazer, pode fazer até de 30 em 30 dias, mas é recomendado mais ou menos 45 dias entre uma sessão e outra, para não deixar a pele tão sensibilizada. E é a época ideal agora para você recuperar a sua pele após o verão. Vamos lá! Então como essa paciência vai fazer, a gente quer tratar mais essa área da região periorbicular e está com essa questão de flacidez, então a gente, antes de começar o tratamento dessa região periorbicular, a gente vai tratar essa pele fininha embaixo dos olhos com laser. Porque quanto mais estímulo de colágeno essa região tiver, ela vai responder muito mais aos tratamentos de sustentação e preenchimento e remodelação óssea nessa região. Isso é muito importante, foi uma das coisas que foi muito falada lá no último congresso, esse preparo da pele do paciente na região periorbicular. Você pode preparar com laser ou com sessões de radiofrequência também. De quatro a oito sessões até a de radiofrequência antes, quando essa pele é muito fininha e flácida. Como ela tem uma queixa mais acentuada de flacidez nessa região urbicular, que é aí embaixo dos olhos, da cicatriz de acne, e quer definir mais o contorno e fechar os poros, eu vou intensificar o tratamento nessas regiões. Todos os tratamentos são personalizados, os pacientes precisam passar por consultas para a gente decidir qual é a melhor conduta. Aqui, com ela, a gente também realizou o lip laser, em que a gente definiu o contorno do lábio inferior, do lábio superior, melhorou a hidratação da mucosa, tanto a mucosa seca quanto a mucosa molhada, e fez o rejuvenescimento interno também do lábio superior, para melhorar a hidratação e dar esse efeito de preenchimento. As pacientes que têm herpes devem preparar antes a pele e tomar o antirretroviral. Um dia do tratamento e dois dias após, para evitar a recidiva. É muito importante que a pele está preparada e quanto mais bem preparada a pele antes do procedimento, melhor vai ser o resultado e mais rápida vai ser a recuperação. Depois do procedimento, a gente vai realizar os cuidados com creme hidratante durante três a quatro dias, até a pele estar completamente resinerada, aí a paciente vai reiniciar o uso dos produtos em casa. Os produtos que ela costuma usar no dia a dia para promover rejuvenescimento e a fotoproteção, que é muito importante. Então, pela manhã, na hora do almoço e à tarde. A gente vai finalizar aqui o tratamento aplicando nanopartículas de ácido tranexâmico com substâncias clareadoras para permear nesses canais que foram abertos pelo laser de CO2. E esses clareadores e esse ácido tranexâmico vai controlar o melasma dela, promover o rejuvenescimento e melhorar a textura da pele dela. A gente finalizou aqui o tratamento. A gente vai aplicar uma substância calmante. A paciente vai para casa com essas substâncias. Fica cerca de quatro horas. Depois ela pode já lavar o rosto. Continuar aplicando as substâncias calmantes e regeneradoras durante quatro dias para depois reiniciar o uso dos produtos que elas costumam usar em casa. Espero que vocês gostem. Curtam, compartilhem. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.